E as mulheres no parlamento, senadora Simone Tebet, especialista e mestra em direito, professora, foi deputada estadual, prefeita e vice-governadora do seu estado, Mato Grosso do Sul, está no seu segundo mandato como senadora, parlamentar atuante, desempenha papéis de destaque no Senado, em especial agora como membro do CPI, da CPI da Saúde. E mais do que tudo, a senadora Simone também teve uma boa, um bom movimento aí quando se posicionou também para ser uma das presidentes do Senado, foi a partir do partido dela do MDB. Senadora, nunca tive com a senhora pessoalmente, mas pelo que a gente enxerga e pelo que a gente vê, é de uma qualidade de atuação e de uma dedicação ao seu mandato e ao seu povo, que é o povo brasileiro, não apenas do Mato Grosso. E é muito bonito ver a forma como a senhora se posiciona, a senhora defende as suas teses, as suas escolhas. Primeiro, só queria fazer esse registro de entrada e te dar parabéns. Bem-vindo aqui hoje, queria antes só dar a palavra para o Paulo César para ele te dar boas-vindas e a partir daí a senhora, por favor, faça uma apresentação inicial deste movimento do Congresso, como é que foi esse caminho até hoje. Esse evento aqui nasceu em julho do ano passado, esse evento especificamente, a gente realiza eventos há vários anos, mas esse aqui nasceu com o objetivo de fazer um entendimento geral dos principais setores da vida humana após o processo da pandemia ter sido iniciada em março. Então, três ou quatro meses depois, em julho do ano passado, a gente começou esse evento fazendo uma maratona de nove horas da manhã até às 21 horas, conversando com diversos setores, diversas pessoas. Tivemos a oportunidade aqui ontem de receber alguns colegas seus, como o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o vice-governador de Minas, Paulo Brant. Daqui a pouquinho, na sequência, a senhora, a gente tem a presença do governador de São Paulo, João Dória. Senadora, você, quer dizer, quem nos apresentou, sem ser pessoalmente, foi o senador Anastasia, que tem verdadeira admiração por você. Ele fala tão bem de você que eu fiquei curioso de conhecê-la também. E ontem recebi um telefonema do Gilberto Amaral para dizer que gosta de você e que foi amigo do seu pai e que deve estar nos vendo. E, antes de iniciar a sua palavra, estão dizendo por aí que o MDB quer lançá-la candidata à presidência da República. O que você acha disso? Já começa com essa. Bom, vou começar de trás para frente, então. Bom dia, Paulo César. Muito obrigada pelo convite, pelas mensagens sempre generosas que manda para o meu WhatsApp, em seu nome, em nome do Gustavo, do João Comventar, todos aqueles que estão assistindo nessa Conexão 2021. Parabenizar pelo evento, pela brilhante ideia. Dias, conseguir de alguma forma, e é possível sim, de forma objetiva, trazer aí a retrospectiva de todo um ano, um ano de muita turbulência, um ano, infelizmente, ainda com notícias ruins, mas que podemos transformá-las em um curto espaço de tempo e, obviamente, em notícias boas para a população brasileira. Paulo César tocou agora num nome que, para mim e para todos nós, é o concurso no Senado Federal, que é o nome do meu queridíssimo amigo. Talvez se eu pudesse elencar um único amigo no Senado Federal, com todo respeito aos demais, eu diria que é a do senador Antônio Anastasia. É um irmão que eu conquistei dentro do Senado Federal e espero que, tenho certeza que o povo mineiro deve ter muito orgulho dessa simplicidade, humildade, capacidade, grandeza do senador Antônio Anastasia. Mas, Paulo, nosso tempo é curto, né? Dizer que eu comungo da ideia de que o Brasil não tem que olhar nem para trás, nem ficar no presente. É preciso olhar para o futuro. Consequentemente, eu comungo da ideia de muitos democratas no Brasil, como alguns que já estiveram no seu programa, João Doria estará em breve, de que é necessário oferecer para o país uma terceira via. Terceira, quarta, quinta, e lá na frente estaremos afunilando para estarmos com um nome forte para romper ou quebrar um pouco essa polarização que se tem hoje no Brasil entre o nome do atual presidente e o nome do ex-presidente da República. Então, nesse aspecto, eu respondo com uma única frase. Vai haver terceira via com algum nome. Seja quem for esse nome da terceira via, lá estarei eu. Faço parte desse monivimento. Acho que, com isso, eu respondo também em nome do MDP. Em relação ao que o Gustavo me perguntou, obviamente, assim, de forma muito rápida, quando nós tivemos, lá em março do ano passado, a visita do ministro, o ex-ministro Mandetta, no Congresso Nacional, e eu o conheço porque é do meu estado, muito preocupado e com dados, com base na ciência, passando a informação que o mundo iria entrar numa pandemia sanitária, que nós teríamos que fazer uma série de ajustes na nossa vida, né? Nossa vida privada, na nossa vida enquanto cidadãos. E também o Congresso Nacional teria que rapidamente trabalhar. O Congresso Nacional edita um decreto, aprovamos uma PEC e, dali, dando plenos poderes para, em caráter emergencial, tomar uma série de medidas. Nós podemos resumi-las em quatro, né? Uma na área sanitária, com liberação de recursos para colocarmos nas mãos dos governadores, dos prefeitos, do governo federal, dos hospitais filantrópicos, para não faltar dinheiro no combate à pandemia. E isso realmente não faltou. E as outras três. Segundo, colocamos recursos também na ordem de 60 bilhões para os estados e municípios poderem gerir a máquina pública. Terceiro, preocupados com aqueles que geram emprego, que é o pequeno, micro, médio empreendedor. Nós abrimos linhas de financiamento, permitimos, através, inclusive, de medidas provisórias e aprovamos essas medidas provisórias, que as empresas, as indústrias pudessem dar, férias antecipadas, férias coletivas. O próprio governo, nós colocamos recursos na mão do governo federal para que ele pudesse bancar, em nome do empresariado, uma parte do salário, dos funcionários, tudo isso para não mandar embora os mesmos empregados. E, por fim, uma quarta linha, vamos dizer assim, de ação de frente, que é auxiliar quem mais precisa. Aquelas pessoas que foram mandadas embora, que foram para a linha da miséria ou foram para a linha da pobreza, nós criamos ações, como, por exemplo, o próprio auxílio emergencial. Basta lembrar que o governo queria que fosse de 150 reais e o Congresso Nacional aprovou um auxílio emergencial de 600 reais, depois foi prorrogado com valor menor, porque agora a economia começou a dar sinais de recuperação. Então, eu diria rapidamente que nós entramos com quatro linhas diferentes, obviamente, que tivemos que fazer todo um reajuste. Além dessas ações, nós tivemos que também mudar a nossa forma de trabalhar. Então, nós tivemos que entrar num sistema do Prodazen de trabalho semipresencial, depois fomos para o modo virtual, portanto, através de uma tela de computador, nós ficamos projetos que levavam, por exemplo, uma hora de debate, passaram a levar quatro horas para serem debatidos e aprovados, porque, imaginem, 81 senadores numa tela, cada um na sua casa, no seu escritório, na sua residência, tendo que debater questões das mais relevantes do interesse nacional. Então, aquele trabalho que, às vezes, terminava no Senado oito, nove horas da noite, a gente ia, muitas vezes, até às onze horas e tínhamos que trabalhar, e temos que trabalhar de segunda a sexta para aprovar algo que, de repente, aprovaríamos em dois, três dias. Mas isso tudo foi facilmente adaptado, adaptável. Nós temos encontros semanais, também, no presidencial, apenas com os líderes. E eu acho que a grande novidade que eu posso trazer, Gustavo, indo para a minha parte final dessa minha fala, abrindo, obviamente, a qualquer questionamento que vocês tenham, foi termos, o fato de eu ter me colocado como a primeira mulher candidata à presidência do Senado Federal, fez com que a gente pudesse colocar a mulher no protagonismo do Senado Federal. E, com isso, nós conseguimos avançar muito este ano, especialmente com a criação da liderança da bancada feminina. Ao criarmos, por um projeto de resolução, aprovado pelo Senado, a figura da líder da bancada feminina, e eu tenho o privilégio e a honra de ter sido escolhida por unanimidade entre as minhas colegas, isso fez com que a mulher sentasse na mesa de negociação, na hora de discutir o que entra na pauta, o que não vai ser colocado na pauta. E, com isso, nós tivemos, e, em breve, vocês vão ter um relatório aí que vai ser anunciado pelo presidente do Congresso Nacional, o mineiro Rodrigo Pacheco, nós vamos ter aí um relato do quanto isso foi muito importante para a mulher brasileira. Nunca se aprovou tantos projetos, especialmente no que se refere ao combate à violência contra a mulher, à criança, ao idoso, ao adolescente, projetos relacionados à família, como também em relação ao empoderamento da mulher. Aquilo que nós levamos duas décadas para aprovar, desde 1995, nós conseguimos colocar na legislação que a mulher tinha direito a 30% de candidaturas, em cada eleição estadual, municipal, o mesmo federal, no legislativo. Isso nós conseguimos em 1995. Depois foi uma luta em 2015 para garantirmos um tempo de rádio, tempo de televisão, ajuda do fundo partidário eleitoral proporcionalmente ao número de candidatas mulheres. Isso tudo foi uma luta em 2015. Fomos derrotados no Congresso Nacional. Tivemos que recorrer ao judiciário. virou jurisprudência esse nosso direito. Agora, graças a essa bancada feminina, que são 12 senadoras, nós conseguimos, no último dia de sessão, e com isso eu encerro, assim, de forma positiva, essa minha primeira intervenção, nós conseguimos aprovar uma PEC e um projeto de lei. A PEC coloca na Constituição Federal que as mulheres que têm direito a 30% de candidaturas concorrerem com 30% de nomes, têm também 30% do tempo de rádio, de televisão e dos fundos eleitorais, eleitoral e partidário, para que possamos concorrer em igualdade de condições com os homens. E aprovamos um PL, dizendo que também nós poderemos ter, a partir do ano que vem, pelo menos 18% de cadeiras cativas nos parlamentos brasileiros. Nós temos assembleias legislativas que não tem nenhuma, ou que tem apenas uma mulher, como é o caso de Mato Grosso do Sul. 24 vagas, 24 cadeiras, apenas uma deputada estadual. Se essa lei passar agora, em agosto, esse projeto, na Câmara dos Deputados, nós teremos garantido 18%, pelo menos, de cadeiras cravadas no ano de 2022. A cada quatro anos, aumenta-se 2%. Para chegar em 2040, nós temos o que nós queremos, que é 30% de cadeiras cativas para as mulheres fazerem política no Brasil. Então, eu acho assim, que apesar de todas as dificuldades, foi um ano muito difícil, ainda está sendo. A gente, eu mesmo que estou aí na CPI, se tiver alguma pergunta, estou pronta para esclarecer. Nós, apesar de muitas dificuldades, nós procuramos fazer do limão uma limonada, fazer dos trabalhos da dificuldade o nosso melhor, e o Congresso Nacional se engrandeceu. Acho que a população brasileira, hoje, tem consciência do quanto é importante uma democracia forte, instituições democráticas independentes, embora harmônicas entre si, mostrando o quanto é importante o papel de um deputado federal, de um senador na República, especialmente em momentos de calamidade pública, como as que nós estamos passando. Estou à disposição de vocês, Gustavo, para qualquer esclarecimento. Mais uma vez, agradecendo aí pelo convite. Duas colocações bem objetivas, senadora. Uma é vinculada à mulher. ontem a gente vê a transformação, o posicionamento das mulheres de maneira geral. E ontem a gente teve aqui a presença de uma outra grande mulher, que é sua companheira lá também, no Congresso, a deputada federal Grace Elias, que tem feito um trabalho bem bacana. Obviamente, vocês devem estar em posições opostas. A Grace é vice-líder do governo Bolsonaro. A senhora é radicalmente contra a posição dele. Já mostrou isso com clareza. Nós temos exemplos bons em relação a essa posição da mulher. Aqui em Belo Horizonte, de 44 vereadores, a gente tem 11 vereadoras mulheres e uma trans. Então, são 11 vereadoras mulheres e uma que eu também não sei onde é que se enquadra, se é mulher, se é homem, se é trans. Isso é uma outra discussão que tem que ser tida aí no Congresso, na legislação. Não sei a que carga d'água vai dar esse negócio. Mas, enfim, 11 mulheres de 44 vereadores. Aí já chega aí praticamente nos 30% que a senhora falou. Então, querendo ou não, está tendo avanços. Tem lugares que tem menos, tem lugares que tem mais. Belo Horizonte deu uma demonstração muito forte da importância e da falta de preconceito se é mulher ou se é homem. inclusive elegendo pela primeira vez na história um trans. E hoje aqui, inclusive, a gente vai ter à tarde no nosso módulo de educação e novas formas uma pessoa que é com esse perfil. Era um homem, não, era uma mulher que, enfim, decidiu ser homem e está se caminhando nesse sentido. Até profissionalmente eu não sei como é que acontece isso. ele já estava trabalhando num determinado lugar e no decorrer virou mulher. Olha que confusão que nós ainda temos para resolver pela frente. Então, eu peço para que a senhora fale um pouquinho sobre essa realidade de transformação aí que a gente está tendo, de diversidade que a gente está tendo e da aceitação que a gente tem que ter das opiniões das pessoas de maneira geral. E, para finalizar, eu queria que a senhora falasse, está tendo muitos comentários aí sobre a nossa situação institucional. Ontem saíram algumas manifestações do general Assin, ou Assado, que foi levar uma informação para o presidente da Câmara. Essa questão, a senhora vê algum risco para a democracia brasileira para a forma como hoje a gente é regido? Então, são duas colocações, uma para que a senhora reforce essa questão da diversidade da mulher, do homem, de como que a gente tem que comportar em relação a isso e, para finalizar, a questão do risco institucional, se a senhora vê se tem sentido isso ou não. Obrigada, Gustavo. Bom, primeiro dizer que você foi feliz quando falou da deputada Grace, isso só reforça a nossa diferença, a diferença positiva da bancada feminina. A bancada feminina é a típica bancada que teria que ser o reflexo e o espelho de tudo que nós queremos no Congresso Nacional, porque lá nós temos deputadas e senadoras da oposição, da situação, independente como eu, embora eu seja muito crítica ao governo federal e sou na condução da pandemia, eu, até numa brincadeira que eu fiz outro dia com o presidente Pacheco, com quem eu me dou muito bem, embora tenhamos disputado, eu falei assim, olha, não sei porque o governo preferiu você, porque eu votei mais com o governo nos últimos dois primeiros anos do que você, brinquei com ele pelo portal da transparência lá, tinha um número de projetos, na brincadeira, para reforçar essa questão que a bancada feminina tem gente da oposição, gente da situação e senadores, deputados independentes como eu. Então, nesse processo, é uma coisa interessante que embora na nossa também diversidade de opiniões, de credo religioso, de posicionamento ideológico, a bancada feminina ela é unânime, ela vota unida quando o interesse é combate a qualquer tipo de discriminação, violência contra a mulher e no que se refere ao empoderamento da mulher. No mercado de trabalho, na iniciativa pública, recentemente mesmo aprovamos na Câmara e agora no Senado fez uma mudança e voltou para a Câmara para um reajuste, aquela questão de igualar homens e mulheres que estão na mesma função na iniciativa privada em relação aos salários, porque, Gustavo, hoje a mulher no mercado de trabalho na iniciativa privada ainda recebe até 25% menos salário do que o homem ocupando a mesma função com o mesmo cargo. Então, acho que isso é importante porque tem a ver com a pergunta que você fez. Eu acho que a beleza, a grande diferença do Brasil com o resto do mundo, que é um país tão continental e a grande riqueza do Brasil está na nossa diversidade. A nossa diversidade do clima, de solo, de credo religioso, daquilo que somos, daquilo que pensamos. E essa diferença e essa diversidade até então era muito respeitado. Quando a gente teve a vinda de um presidente da república que representa não a direita porque isso é normal, mas a extrema direita nessa pauta de costumes, aí veio toda a sorte de debate retrógrado. Um debate que nos leva para o passado depois de tanta luta para se avançar nessa pauta de direitos. Eu sou radicalmente favorável ao respeito àqueles que pensam e agem diferente. É aí que está a beleza do nosso país na sua diversidade e é isso que significa a palavra democracia. Democracia, embora seja o governo da maioria, é o governo da maioria que também respeita e protege a minoria. E nesse ponto a bancada feminina também ela tem um olhar muito diferenciado e muito cuidadoso. Quando eu estive na presidência da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal, que é a comissão mais importante do Congresso Nacional, a gente teve sempre esse cuidado desse olhar com as minorias. Mas você tem razão, é uma legislação ainda que precisa avançar, especialmente com a comunidade LGBTQI+. nós temos que dar espaço e dar voz para que essas pessoas venham ao Congresso Nacional, digam onde estão as suas dificuldades para que a legislação possa atualizar. Nós estamos de portas abertas e avançando para e passo. No que se refere ao que você perguntou sobre ao medo, a um possível preocupação com retrocesso, ele existe sim. Não sou eu que estou dizendo, são as instituições que estão dizendo, são os poderes que estão dizendo e falas atravessadas, infelizes de autoridades máximas do país não corroboram. Veja, nós estamos diante da maior crise sanitária, da maior crise econômica da nossa geração, da minha geração pelo menos. Nós nunca vimos uma crise sanitária como essa, mais de meio milhão de pessoas morrendo por conta da Covid-19 e tendo como reflexo uma crise que colocou para a miséria, além dos 24 milhões de miseráveis que já tínhamos, mais 12 milhões de pessoas. Não são números aleatórios. Isso faz com que a gente saia realmente naquele momento que entramos na CPI da comoção, da lágrima, da dor, de vermos famílias inteiras destroçadas pela dor, da saudade prematura de perder entes queridos tão prematuramente para a fase da indignação, de uma condição, uma condução tão errática da pandemia ter levado o Brasil a ficar um ano e meio de portas do comércio fechado, a gente trancado dentro de casa porque erramos na condução do processo dessa pandemia. Aí vem alguns, poucos, autoridades máximas, inclusive das Forças Armadas, falando, insinuando, fazendo gestos relacionados à possível instabilidade democrática. o Brasil não precisa disso nesse momento. Então, eu sou daquelas que acho que nós temos que ter uma reação contundente. Que reação é essa? A reação contundente naquilo que na democracia é mais caro, que é o falar, o falar. Temos falas muito fortes a favor das instituições democráticas. Então, o Supremo já se pronunciou, o Congresso Nacional já se posicionou. Ninguém ganha com esse diz que me diz que, depois diz que não disse o que verdadeiramente disse. Então, é preciso colocar uma pedra definitiva nesta questão e que venha o Presidente da República, que venham as Forças Armadas muito claramente dizer ao Brasil, com voto impresso ou com urna eletrônica, seja o que for o que o Congresso Nacional faça e o poder é do Congresso Nacional decidir, teremos eleições livres em 2022, porque é isso é o que diz a Constituição Federal, a soberania popular, todo o poder emana do povo e nós somos meros representantes e o povo quer sim estar nas urnas ou a cada dois anos ou a cada quatro anos votando, essa é uma discussão também que teremos que fazer, Gustavo, se teremos que unificar as eleições para termos eleição a cada quatro ou cada cinco anos ou se teremos eleições separadas, eleições municipais num ano depois de dois anos eleições nacionais, mas nós passamos sim por um momento delicado de conflito belicoso verbal desnecessário quanto temos aí uma legião de problemas na área econômica, na área social, na área de segurança pública, na área de saúde pública, de habitação, na área educacional que as nossas crianças precisam o mais rápido possível estar dentro das escolas. não contribuem de forma objetiva, portanto, concluindo essas falas infelizes e elas precisam ser imediatamente respondidas, não pode parar dúvida, o Brasil vive numa democracia consolidada, tem instituições fortes, o Congresso Nacional já foi um dia fechado de fora para dentro, nós não admitiremos mais que ele novamente seja fechado, nós estamos prontos para defender e para nos posicionar a favor da democracia brasileira. Prezada senadora, muito obrigado pela sua presença, foi excelente te escutar, não só por ser mulher tão bem qualificada quanto é, mas principalmente pelas posições que emana durante o seu mandato, durante a sua caminhada e como foi exposto aqui hoje. Agradeço muito, peço para que o Brasil tenha várias outras simônios aí espalhadas pela política brasileira, obrigado pela presença conosco, a sua escolha da sua amizade no Congresso, não poderia ter sido mais feliz, esse realmente merece a admiração de Minas, do Brasil e tem o nosso reconhecimento como um dos melhores homens públicos do país. Obrigado, cara senadora Simone Tebet. Eu que agradeço, Gustavo, obrigado, João, obrigado, Paulo César, um abraço a esse povo queridíssimo que é o povo mineiro, um grande abraço. E te convido a acompanhar o nosso governador João Doria nos próximos minutos. Obrigado, senadora. senadora. Obrigado,